Aquela lá tá quase com o outro também. Só falta fazer o aterro. Acabar de fazer o aterro. Mas aqui parece que ficou maior o aterro, né? Não, mas aqui é maior a ponte. Ah. Lá ficou ruim, sabe por quê? Que a ponte é uma de um lado e a outra do outro, né? É. E aqui a ponte foi no vaso do live. Ah, mas nós vai passar só em junho. Sim. Já estamos apurando aí porque o presidente veio pra cá, daí dia 14, né? Aí já vai inaugurar a ponte também. Ah, o pai entendeu o ponte. A gente, nas férias. Ah, entendi. Agora eu entendi. Agora esse riozinho tem que encher muito pra chegar no topo dela. É, não. Tem que ser muita água, assim. Imagina esse enche mesmo. Mas ele é grande. Coisa de Deus aí, cara. Um eixo não, porque nunca encheu mesmo é possível. Só levou umas pontes, né? É que ele nunca encheu por causa... Eu tava respeitando o tamanho da ponte. Ah, é? Agora a ponte ficou mais alta. Agora a ponte ficou mais alta, ele vai encher mais alta. Coitado do ponto que tá em volta, né? Hã? Coitado de quem mora em volta dele. Se ele encher mais alto... Se eu morasse aqui por perto, ele ia ficar só feita esse nome. E vai dar dinheiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.